O tema do Dia Mundial da Alimentação deste ano é cultivar, alimentar, preservar juntos. As nossas ações são o nosso futuro. Este ano o tema foi definido para que a população faça uma reflexão. A data foi implementada para alertar sobre a importância da alimentação saudável, acessível e de qualidade, chamada de segurança alimentar e nutricional, desde a sua criação pela Organização das Nações Unidas, o dia é celebrado em mais de 150 países. Para conscientizar as pessoas sobre a questão da fome, da insegurança alimentar, então das pessoas terem seus alimentos e terem informações corretas, para que elas também possam fazer escolhas e terem autonomia para poder escolher os alimentos mais adequados. O período de 12 a 16 de outubro é lembrado no Paraná por ser a Semana Estadual de Conscientização sobre o Desperdício de Alimentos. Uma alimentação saudável, com frutas, legumes, só faz bem para a nossa saúde. É baseada em uma alimentação com alimentos naturais e deve conter todos os nutrientes, então ter uma quantidade saudável de carboidratos, de proteínas, de gorduras, na proporção correta. As pessoas têm que entender que o básico funciona. Então, o alimento do brasileiro, a alimentação do brasileiro é uma alimentação nutritiva, com todos esses alimentos que a Fernanda colocou. Então, se você manter esse padrão, você vai ter saúde. Legumes, frutas, verduras, além de tomar bastante água. Importante consumir diariamente tudo isso. Essa alimentação saudável se baseia principalmente no consumo de alimentos naturais, os alimentos in natura ou minimamente processados. Então, as verduras, os legumes, as frutas. Nós também podemos citar os cereais, por exemplo, o arroz, as oleaginosas, o feijão. Ou seja, o prato básico do brasileiro, que é o almoço, o feijão, a salada e a carne, pode ser considerado um prato saudável sim.